Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Montanha O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em CNPJ como vocês podem estar vendo Aqui mais abaixo colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui pessoal os caracteres que vão estar nesse quadro aqui, ok? Eu já coloquei para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em imprimir e aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, o documento é impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Montanha Muito obrigado pela sua atenção